Vamos juntos mergulhar na vida dos santos, homens e mulheres que com suas vidas testemunham o amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Testemunhos que arrastam milhares de pessoas a também ofertarem as suas vidas neste amor a Deus. São João Paulo II nasceu dia 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowicz, na Polônia, e foi batizado com o nome de Karol Wojtyla. Em 1942, entrou no seminário de Krakow, clandestinamente, por causa da invasão comunista no seu país, e em 1 de novembro de 1946 foi ordenado sacerdote. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou o Bispo Auxiliar da Krakow, tendo em vista a sua espiritualidade marcadamente mariana. Karol escolheu como lema e psicopal uma expressão conhecida, totus tus, de São Luís Maria Grinon de Manfort, grande apóstolo da Virgem Maria. A espiritualidade mariana de São João Paulo II o levou de uma vida dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da igreja. Olhando para a vida de São João Paulo II, esse santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez de um dos papas mais extraordinários de todos os tempos. São Paulo II experimentou e testemunhou a eficácia do tratado à Virgem Maria em sua própria vida, como ele mesmo relatou. Eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura deste livro, no qual encontrei a resposta às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. São João Paulo II reuniu as novas gerações por meio da instituição das Jornadas Mundiais da Juventude. A primeira foi em Roma, no ano de 1985. Desde então, os eventos vêm acontecendo de três em três anos em distintas cidades do mundo. São João Paulo II faleceu em Roma, no Palácio Apostólico do Vaticano, no dia 2 de abril de 2005, às vésperas do Domingo da Misericórdia. Foi por ele o instituto. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, depois de São Pedro e de São Pim. São João Paulo II foi beatificado no dia 1 de maio de 2011, por seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado por Papa Francisco, em 27 de abril de 2014. Somos peregrinos nessa terra, não sabemos até quando. Devemos encarar a vida não com tristeza, mas com seriedade e esperança. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.